Mais uma peça nossa aqui em Milão, nesse projeto incrível, a curadoria do Zé Roberto Moreira do Vale, com todo o time da Apex e da Abimóvel, o Brazilian Furniture, que une o design, a indústria brasileira e prospecta essa mensagem no mundo. E essa é uma das parcerias que a gente desenvolveu, uma releitura de uma cadeira muito famosa da Flexform, desenhada originalmente pela Baldense Novelli e reinterpretada por nós. Nós trouxemos aqui o Tricito 3D, que a gente está trazendo exclusivamente para essa cadeira, e também a gente fez uma intervenção trazendo um braço de madeira maciça em teca, onde dá o ar tropical brasileiro e traz para a peça um calor que a gente acha que é próprio do nosso trabalho. E a ideia aqui foi tentar fugir um pouco do corporativo e trazer um pouco do residencial para uma peça que tem uma essência corporativa. Então essa reinterpretação tem esse apelo mais aquecido da madeira, do tecido, e foi um prazer participar desse projeto com uma indústria tão grande como a Flexform. Legenda Adriana Zanotto